Rapaziada, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser completamente diferente, eu tô chegando aqui, o Eduardo já me ligou e eles estão atrás do Hater do Bem, eles estão atrás porque vocês viram o que aconteceu no vídeo passado aí, o cara tava dando em cima da Ana e o negócio ficou pesado, Dudu, eu acho que já fiz até besteira hoje aqui, então, tô chegando aqui na casa deles, aqui na rua deles, aqui ó, galera, acho que eles estão lá na frente lá. O que é aquilo, mano? Tô vindo correndo ali, ó. Nossa, vocês estão lá, tá bom? Vocês saem dele então ou não? Sério mesmo? Meu Deus do céu, cara. Onde é que nós vamos, mano? Eu vou voltar, vou voltar, melhor voltar. Segura aqui, segura aqui pra eu poder mandar o braço. Acelera, Jorge. Mano, eu vou matar esse cara, velho. Não, não, não vou bater. Ó, vou bater, vou bater. Vai, vai, vai. Ó, Jorge, acelera, cara, tu não é um piloto. Eu nem fiz a minha intro ainda, cara. Então, intro. Então, intro. Vou fazer agora, aposta? Não, 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 não. Aidenciada, aqui é o piloto, Jorge Garcia, conhecendo mais o vídeo do canal. É isso aí, Jorge. Vai, vai, vai. eu vou atrai naquele bosta mano mano olha aí aonde pega o litro vai vocês quer dizer mano? tinha um litro aqui já. vai 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 pronto que é Eduardo? Eu não tô vendo o senhor, eu não tô vendo o senhor. Não, mas calma, o que vocês querem fazer? Matar ele. Eu quero pegar ele. Ele ficou antes de mandar uma mensagem, né? Sério mesmo? Ficou então ver então, vocês tão achando que vocês são fodão, né? Na verdade, sabe o que foi? Ele viu o vídeo, mano. Ele viu? Ele viu o vídeo, ele sabe o que vocês sabem. Mano, que bicho tirou? Eu acho que sim, eu acho que sim, se eu fosse tudo ele pra lá. Só pera, Jorge. Jorge, acelera, mano. Ó, tem uma Porsche na nossa frente parada aqui, ó. Acelera, meu Deus do céu. Será que ele vai tá ali, ó? Pode ser que ele tá ali, né? Porque ali é um lugarzinho do romancezinho dele. É. Ele lembra que nós tava ali, ele tava sentado naquela arvorezinha? Nossa, que carro demorado. Tudo bom? Vamo, vamo. Sai fofo. Vê se não tá aí. Essa rampa aí, ó. Não tá aí? Não, pode ali, pode ali. Não, não tá. O que que é isso aqui? Será que ele vai tá aonde? No zoológico, será? Pode ser que sim, tá? Ele mora pra aqueles lados lá, não mora? Tá, mas nós temos que chegar lá e trocar ideia com ele primeiro, cara. Não, mano, vou. Eu quero arrepensar. Não, não. Tem que chegar, conversando. Não pode chegar e enfencar a mão na cara dele, mano. Não, vou enfencar a mão na cara dele, mano. Nossa, gente. Eu tô doido pra comprar um jet ski. É, né, mano? Ó, escuta. Vamo conversar com ele primeiro. Não, mano. Claro, claro. Tem que conversar. Não adianta ele chegar na porrada, mano. Tem que chegar na porrada. Vamos chegar na porrada, tu tá doido, cara? Porque ele tá telecrando Eduardo. É, mas tu foi meio pesado, né? Então vai, acelera, Jorge. Tá, mas vai saber o que que a menina também falou. A gente só viu aquela conversa. Assim, ó. Assim também a Ana tá por trás de tudo. Mas ele vai apoiar. Ele vai apoiar. Não, ela não pode ser assim, cara. Mas a Ana tá se vingando do Eduardo. É, então. Não se sabe. Se dane, então. Mas ele vai apoiar um pouco. A gente já conseguiu. E se ela tá fazendo isso? Ela combinou com ele? Ela pode tá fazendo isso só pra te sacanear? Tá aí. Tarde demais. Agora ele vai apoiar. Tarde demais, filho. Rodou, rodou, ó. Rodou, rodou. Ó, não é ele ali, ó. É ele aqui, ó. Não, não é. Não, não é. Não é. Ele é mais feio. É. Ah, tu acha aquele ali bonito? Ele é muito bonito. Ihhh. 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 Não, não, não. Achei aquele carro bonito. Ah, babá. Jajajajaja. Tchoo, tchoo, tchoo. Tchoo, tchoo, tchoo. Tchoo, tchoo. É, aqui sempre tem... O problema é que sempre tem polícia aqui, né, mano? Ah, e daí? Ó. Não, não é ele. Hã? Nossa, que calorzão, mano. Nossa, pior que tá aqui é com meu olho. Até ligar o ar. Tem alguém lá, ó. Será que ele tá lá? É, eu vi que tem gente lá, mas não... É que todo mundo vem gravar aqui. É ele. E ele tá com uma câmera. Hã? Ele tá com uma câmera. Deixa eu ver. Não, não é ele. Nossa, eu já vou descer aqui. É um youtuber. É, youtuber, mas não é ele porque olha o tamanho. É, ele é grande, cara. Hã? Ele é grande, ó. Tá, ele é grande e aí vocês vão querer pegar ele. É. Não, 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 não. Pera, pera. Vamos conversar. Se for ele, é ele? É ele, Jorge. É ele, Jorge. Não, não, não. Olha aqui, ó. Calma, calma, calma. Olha as costas dele. Ele tá gravando mesmo. Ó, escuta. Ih, parou. Ih, ele viu. Para aí, Jorge. Para aí, Jorge. Para aí, Jorge. Vamos conversar primeiro. Vem, abre aqui o seu aqui. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ele quer trocar ideia. Ele quer conversar, mano. Eu vi o vídeo lá de vocês voltaram e vocês ficam pegando celular da Ana, mano. Desculpa, cara, pelo que eu fiz Aí eu ia querer falar contigo mais tarde também Muito legal, né? Pera, pera, pera Começa com ele primeiro Cuidado, vamos começar primeiro, mano Quase que eu caí Pera, pera Nossa senhora, quase que eu caí na lama Pera, pera Para, mano Pera, viado Para, mano Pera aí, pera aí, pera aí Vamos conversar, viado Pera, pera, deixa ele falar Deixa ele falar, mano Espera, viado Oh, desculpa, cara Deixa eu conversar, viado Espera Para, mano Para Pera, pera Você acha que é vocês, seu bosta? É, eu também Está meio aposentado Meu Deus, ele já tem Ele já está todo arrebentado Oh, desculpa Oh, escuta aqui Estou morrendo Oh, escuta aqui Para que é isso, cara? Para, irmão Não faz isso, cara Calma, cara Calma, cara Está todo arrebentado Está todo arrebentado ali, oh Está gravando ali, oh Está gravando, eu estava fazendo meu videozão ali Está gravando tudo Pera, não Pega a câmera dele ali, oh Aqui, oh Está gravando tudo, cara Vai quebrar a câmera dele, mano Não viaja Ah, mano Foi mal, cara Olha, escuta aqui, vamos Cara A Ana deve ter conversado com ele O cara ficou apaixonado, cara Ah, tinha apaixonado, mano Cara, desculpa, mano Eu me apaixonei, cara Eu ia falar contigo, mano Ele ia conversar contigo, eu acho Eu acho Calma, mano Calma Cara, vamos conversar, Eduardo Para, mano Para de bater, mano Aí eu acabei me apaixonando, mano Me desculpa, cara Não quero perder a amizade de vocês Ela deve ter aberto o coração para ele, entendeu Cara, vocês nem estavam juntos, Eduardo Mas você, mas claro Mas escuta, mas vocês nem estavam juntos Tu estava junto com a Ana Não estava Agora tu está Mas isso foi antes Não, mas foi agora Você falou ontem que tinha sido Aquela hora lá Que eu voltei com ela Não, a mensagem foi seis horas Então Tu voltou com ela à noite, cara Então Foi no mesmo dia Foi no mesmo dia Foi no mesmo dia, mas não foi Desculpa, Eduardo Desculpa, cara Não sabia que eu estava com a cabeça, mano Ainda eu saí de casa Eu fui gravar ainda Para esfriar a cabeça Eu queria falar contigo mais tarde Meu celular está sem bateria Olha aí Ele tentou falar contigo, mano Claro, mano Claro, mano Vamos com uma paz igual isso aí Tu já não voltou com a Ana? Então ele não vai mais te atrapalhar, mano É, mano A gente é amigo A gente não pode ficar brigando por isso, cara Tá ligado? Ele vai deixar de boa agora Baga esses litros aí, mano Olha, estou todo quebrado aqui, mano Estou todo arrebentado ali Quebrou a câmera ou não, né? Não sei, mano Não, não quebrou Quebrou Meu Deus, eu estou morto, cara Nossa Corrimos até que nem um louco Quero mijar Quer mijar? Então vai lá no banheiro aí O banheiro fica ali No final do corredor à esquerda Vai perdoar, mano Perdoa ele, mano Perdoa ele Dá uma mão aí para ele Ele não fez por mal, mano Vocês são uma brother A gente é amigo A gente não pode querer ficar brigando por tudo Aceita a desculpa dele, não? Tá, aceita Mas aceita de coração, mano Aceita Então fechou? O Jonathan acabou de passar por lá Passou? Uhum Isso aí, tem que aceitar mesmo Ô, Fábio Tu também, mano Ô, desculpa, cara Desculpa, mano Foi mal, velho Ah, vocês são amigos há quanto tempo já? Uma cara, mano Quando eu tinha 5 mil inscritos É, então, mano Foi mal, cara Comprimenta ele aí Aceita também, mano Tá bom, mano Cara, mas eu vou Mas eu vou te falar uma coisa Ele fez isso porque a menina estava sozinha Certo? Ela abriu o coração para ele Aí o cara, porra Ele sabia que ela estava sozinha Ela não estava Não tinha chave para abrir a porta Hã? Não, não viaja, cara Eu já te pedi desculpa Tá bom, tá bom Tu já aceitou Agora é o seguinte Tu tá de boa mesmo? De coração? De coração Hã? O que tu cuspiu? Do dente? Não, minha boca Pega tua cabeça Não, ele não vai vacilar Cara, se ele quiser Ele arrebenta vocês dois na porrada Não, não, não Ele não quer Tô falando só isso aí Não É que ele é É claro que eu conheço É, não Anda ver Nossa, ele chamou a Ana de boba Não, não, não Eu tô zoando Eu tô zoando Não, para, para, para Eu fiz só pra zoar Eu fiz só pra zoar Não, coisa boba que ele quis dizer Tipo, de boa Vamos deixar isso daqui por aqui Julián, tu não me amas? Ô, vamos fazer o seguinte Ô, Eduardo Ô, Eduardo Vamos deixar isso daqui por aqui Eu acho que nós temos que botar ele Frente a frente do cara Pra resolver a parada De frente a frente do cara Fechou? Ele é homem de verdade Não, ele é, mano Calma, calma Ó, não é pra ir pra cima assim Calma, calma Calma, calma É, a brother Brother Ele vai, ó Ó, ele aceitou de boa, mano Vai voltar a gravar comigo no meu canal Vai mesmo? Vai Eu tava gravando ali Mas deixa quieto Esse vídeo eu vou deixar quieto Tá, qual o nome do teu canal? É Hater do Bem Hater do Bem? Então, galera Vai lá, todo mundo se inscreve no canal dele aqui Hater do Bom Do Bem Do Bom Ô, editor Vagabundo É que o hater dele é diferente dos demais Então escreve aqui, ó Deixa aqui o canal dele aqui Pra galera ir lá Aqui, vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui assim, ó Aqui assim, ó Na minha língua Aqui, em cima da língua Em cima da língua Fechou, então? Fechou Vamos lá falar com a Ana, então? O que que tá acontecendo no teu rosto, mano? Eu acho que você tá com o rosto inchado, né? Mano, acho que o hater deu uma, né? Olha aqui, ó Pra se tomasse um soco na cara Eu não Ele te deu uma sapatadinha Acho que foi o tapa da Ana O tapa da Ana? Não Ah, o tapa da Ana foi na cara do Fábio Eu esqueci Mas já desculpei ela, agora tá tudo certo? Tá tudo certo Só fechou Mas tem que ser amigo, Jorge Tem que ser brother, é isso aí Vamos juntos, vamos Nada de agressividade Cadê o teu livro? Será que ele tá com sede? Será que ele tá com sede? Tá com sede? Vamos lá tomar uma água Tomar um sorvete Vamos lá no bom sorvete? Vamos lá no meu dinamino No patrocinador No patrocinador Ia falar editor Que editor, que Rapaziada, então é o seguinte Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito Se inscreva no canal E vamos lá Que o canal tá crescendo bastante Mano, imagina, Jorge Um presente de Natal 300 mil inscritos Nossa senhora É o meu sonho Então, galera Senta o dedo no like aí E se inscreva no canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal De todo mundo aqui Do Fábio Reiterzinho Do Eduardo Reiterzinho E do Hater do Bem Que é só hater Que é só hater Todo mundo é hater do bem aqui Todo mundo é hater do bem Fechou, então? Vou deixando esse vídeo por aqui É, né? Valeu Fui 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 E aí